Substantivo gênero Gênero dos substantivos O livro, substantivo masculino A caneta, substantivo feminino Então os gêneros dos substantivos são masculino e feminino Quando o feminino da palavra muda totalmente o radical, chamamos o substantivo de heterônimo Exemplo, homem, mulher, boi, vaca Perceba que a palavra muda totalmente Vamos testar seu conhecimento Você tem 5 segundos para descobrir o feminino ou heterônimo das palavras Exemplo aqui para você entender o que estou falando Vai aparecer na tela a palavra e você tem que dizer o feminino Exemplo aqui então, capitão, capitã Vamos começar Cidadão Resposta Cidadã Elefante Resposta Elefanta Moleque Resposta Moleca Poeta Resposta Poetiza Sargento Feminino Feminino é Sargenta Sapo Agora presta atenção Resposta Sapa Profeta Tá fácil Resposta Profetiza Profetiza Herói Tá bem fácil Heroína Mais uma Judeu Judeu Bom Eu espero que você tenha gostado Não se esqueça Se inscreva no canal Se você não é inscrito E compartilhe Não deixe também De deixar seu comentário Isso é muito importante Desde já agradeço Pela sua atenção Grande abraço Música Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto